Estamos aí chegando ao último corte dessa nossa live ao vivo, indireto de todas as coisas. Vamos falar sobre um envelope com dinheiro vivo recebido pelo Bolsonaro nos Estados Unidos. De agora é isso? Mais dinheiro? É, daquilo que está sendo revelado aí pelo inquérito das joias que foi exposto aí. Mas antes disso, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Esse programa é um oferecimento da Filmica, a melhor plataforma para filmes independentes e autorais. Aproveita que, além da nova interface que está, ó, gatésima, esse mês eles estão com uma promoção com passe anual via Pix. Um ano sai por R$ 84,00. O link está na descrição e no comentário opinado. Plataforma de streaming com filme que você não acha em nenhum outro lugar. Eu tenho uma experiência, assim, de filme que eu fiquei procurando, né? Pelaqueles meios que a gente conhece, filme raro, sabe? E não achava, eu não achava. Aí, esqueci do filme. O dia que a Filmica apareceu na minha vida, estava lá o filme que eu queria ver. Aconteceu mais de uma vez. É, a Filmica tem um acervo muito bom, muito bem recomendado mesmo. Quando eu entrei, assim, eu encontrei meia dúzia de filmes que eu tinha tentado assistir no passado e ou não tinha conseguido o filme ou a legenda em português, sabe? Exatamente. Vamos lá para o nosso último assunto aqui. Vamos falar sobre o inquérito das joias, de novo? Que a quebra do sigilo do inquérito das joias segue dando muito trabalho para duas importantes categorias no Brasil. A primeira são os advogados do Bolsonaro. E a segunda, os jornalistas que estão, desde ontem, destrinchando o documento, que, olha, não é pequeno, não. Todo tipo de transação suspeita, troca de mensagem, recibo com recadinho, encontros esquisitos, passagens engraçadas e outras meio tristes, né? Como o Assef se escondendo atrás de um poste para fugir dos fãs do Bolsonaro nos Estados Unidos quando ele foi recomprar aquele relógio. Está tudo lá. Essa é a grande obra de literatura do mês. Eu acho que devia estar na lista, nas listas dos bestsellers do mês. Uma das informações que está aí nesse inquérito foi destacada pelo Aguirre Talento lá no UOL e é a informação de que o Bolsonaro recebeu dinheiro vivo do genro de um empresário do agro enquanto o Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos naquela turda fuga, sabe? Depois que ele perdeu as eleições. Vamos ver o vídeo, Doutor Valdo? Estrinchando a investigação da Polícia Federal do caso da Joias. Além do relatório final da Joias, tem muitos detalhes sobre diálogos de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens, diálogos do advogado Frederico Assef, diversos pontos que me chamaram a atenção. E um dos pontos que eu aprofundei um pouco mais foi uma troca de mensagens que indicam que Jair Bolsonaro, quando viajou para os Estados Unidos, ainda no final de 2022, ainda no exercício do cargo de presidente da República, recebeu a visita do genro de um empresário do agronegócio, o empresário Paulo Junqueira, que é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, e ele é um empresário muito engajado ali no bolsonarismo, já chamou Bolsonaro para eventos do agronegócio ali em Ribeirão Preto. O genro desse empresário esteve com Bolsonaro nos Estados Unidos, esse empresário emprestou a casa para que Bolsonaro ficasse hospedado, para que a equipe de Bolsonaro ficasse hospedada durante a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos, entre o final de 2022 e o início de 2023. E as mensagens mostram que Samuel, Samuel Oliveira, genro de Paulo Junqueira, esteve lá para entregar, primeiro, um ajudante de ordens disse que ele queria entregar uma encomenda para Jair Bolsonaro, só que ao longo dessas conversas, o próprio Mauro Cid pergunta para um outro segurança que estava com Bolsonaro, e aí ele entregou o dinheiro, o Mauro Cid até dá conselhos para terem cuidado ao guardar o dinheiro, e o segurança Marcelo Câmara fala que pediu para ficar com a parte do dinheiro, para ter um controle, para pagar as despesas. Então, para a Polícia Federal, os diálogos deixam claro que houve uma entrega de dinheiro vivo para Jair Bolsonaro, nesse período em que ele estava nos Estados Unidos, por esse emissário do empresário Paulo Junqueira. Eu passei o dia hoje e amanhã... O Aguirre estava mencionando aí o sofrimento do jornalista brasileiro, mas o sofrimento em termos também, porque é uma delícia ter tanta informação caindo assim no colo, né? Mas está todo mundo alucinado com esse documento ali, procurando todas as informações, destrinchando, e tem muita coisinha mesmo. E essa daqui também é mais um desses casos, né? A gente sabe que muitas vezes, esse pessoal gosta de fazer essas transações em dinheiro vivo. Bom, lá atrás o Bolsonaro mesmo falou de caixa de sapato, cheio de dinheiro, deixou escapar durante uma live, né? Esse vídeo é maravilhoso. É ótimo. Então eles gostam de mover dinheiro vivo aí, porque é uma forma de não manter, não deixar rastros, né? No sistema bancário. Aproveitar que a gente está ao vivo, desculpa te interromper. Chete, quem sabe de qual vídeo eu estou falando? Esse vídeo tinha que ser muito famoso, e eu queria saber se ele é. Vocês sabem o vídeo da caixa de sapato do Bolsonaro? Eu acho que é um dos melhores registros, assim, desse período tenebroso do Brasil. Desculpa, doutora. Não, está ótimo. Mas é isso, assim, né? E quando se fala isso, para mim, me dá uma sensação, assim, de, putz, os caras têm o truque perfeito. Eles fazem tudo em envelope de dinheiro, de forma que não tenha nenhuma comprovação do que eles fizeram. Como é que vai conseguir comprovar que, de fato, ele recebeu o dinheiro das joias, né? Ou recebeu outros dinheiros, né? De origem suspeitas aí. Mas tem uma porção de mensagens, e esse é o ponto. De novo, tem provas, né? Tem evidências dessas coisas. Tem mensagem dizendo como é que faz para chegar o dinheiro, mensagem confirmando que o dinheiro chegou, né? Tem todos os esquemas de pagamento de... Agora, né? Em outro caso ali, pagamento de boleto, plano de saúde, que um não pagou durante anos, quem pagava era o assessor, e não sei o quê, conta de cartão, que é paga em dinheiro vivo. Então, essas coisas vão aparecendo. O rastro fica, né? É. E, assim, é muito indício do Bolsonaro lidando com somas enormes de dinheiro vivo. A Juliana Dalpiva, jornalista que tem um livro chamado O Negócio do Jair, e mostra como a família se estruturou, né? E é uma coisa sofisticada, meio que de máfia, assim. Cada filho tinha um gabinete no legislativo, aí os funcionários fantasmas eram todos indicados pela mesma pessoa, que era uma ex lá do Bolsonaro, juntava todo o dinheiro, depois redistribuía na família, tudo bem organizadinho. Tem essa ex do Bolsonaro lá que organizou tudo, né? E a Juliana coleta um depoimento de um cunhado, ou de um ex-cunhado, que fala, pô, era difícil de entrar na casa do Jair, era caixa de dinheiro pra todo lado, e ficava constrangido. Ficava dinheiro na frente dos outros lá, depois vão reclamar que roubaram e tal. E o cara ficava desconfortável de entrar na casa do Jair lá no condomínio, entendeu? E caixa de dinheiro pelo canto. E aí você soma isso ao vídeo que eu mencionei, né? Obrigado, Chet, por me responder. Pô, tanta gente com tanta resposta. Mas o Johan, por exemplo, ele nunca viu o vídeo que eu mencionei, da caixa de sapato. Dá pra pôr, tô com ele engatado aqui. Ô, Teobaldo, muito obrigado. Johan, esse é pra você, tá? A galera que já viu, vamos recordar. Sem saber se estava sendo transmitido ao vivo na internet, o presidente Jair... Só o vídeo de leite, né? Enquanto o presidente Jair Bolsonaro concedia uma entrevista. No passado, o cara que fazia o contrato, levava a caixa de dinheiro embora, e tinha a cadeira do contrato, não passa pra 20 pedaços. Não vai ser que funcionava. Pra mim é fácil, manda um sapato número 43, pra mim meu número aqui, tá? Um beijo. Eu tô comendo. Tinha um sapato número 43, cheia de notinha, de 100, Depois ele descobre que ele tá sendo visto. Essa era a graça, né? Porque esse aí é da reportagem da cultura, mas eu recomendo que procurem o registro original lá. É interessantíssimo. Ele percebe que tava sendo transmitido ao vivo pela internet, ele achou que não tava ainda, né? Ao vivo. E faz aquela cara, aquele sorriso amarelo, assim, que inclusive, Teobaldo, é uma sugestão aí pra capa. Eu pus ali... Bolsonaro com sorriso amarelo Esse frame é bom. Essa é a foto, né? Aquela cara de... Tava transmitindo, né? Tava ao vivo. Então, muda de assunto e continua, né? É uma coisa que não era... Não era... Não era pra aparecer ali. Viviana diz, pego de calça na mão. Eu diria pego de caixa de sapato na mão, né? Enfim... É isso aí? Ficamos por aqui? Ah... Ou quer dizer mais alguma coisa? Não, não. Vamos encerrar esse corte, né, Ana? E o pessoal tava... Tava comentando aqui o uso de legendas nos nossos vídeos e tal. Mas acho que isso pode... Pode ficar de fora desse corte, né? Tá bom. Pra preservar a informação. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.